As melhores da década. Não percam. Terceiro encontro dos trintões e quarentões. No flashback a fantasia. Dia dois de outubro. Você não pode perder. Essa vai ser mais uma grande festa. No comando. DJ Wilson e Joab Moraes. Fazendo a festa em dois super ambientes. Um melhor dos anos sessenta, setenta, oitenta e noventa. Dois telões com imagens e clipes da época. Ligue já e adquira seu ingresso antecipado. Sete três meia dois zero um zero três ou quatro um nove oito cinco um oito quatro. Não fique de fora dessa.